Vamos dar continuidade com a nossa série de Bootstrap, falando aqui de uma forma mais explicativa sobre o que são as Nav Bars. Volto a sublinhar que esta série de vídeos sobre o Bootstrap é mais do que uma série de vídeos para ensinar a usar o Bootstrap, é uma forma de sensibilizar todos aqueles que quiserem utilizar esta plataforma para a extensa e bastante completa documentação que existe no site do Bootstrap. E dando continuidade àquilo que temos vindo a fazer nos últimos vídeos, eu vou falar neste vídeo sobre o conceito de Nav Bar. Nav Bar tem aqui dois conceitos associados, navegação e barra. E no caso concreto deste capítulo não está traduzido para português, mas eu vou explicar de uma forma muito sucinta o que é que aqui está. Basicamente o que ele diz é que uma Nav Bar é responsiva, isto é, pode agrupar um conjunto vasto de elementos, neste caso botões, drop-downs, drop-ups, etc. E inclusive é pequenos formulários com o search e o botão para fazer a submissão da pesquisa, etc. E o que acontece aqui então é basicamente isto. Nós temos neste caso concreto na documentação do Bootstrap relacionado com 9 bars um exemplo extremamente extenso. Porquê? Porque não é nada mais, nada menos do que a conjugação de um conjunto de conhecimentos que nós já adquirimos anteriormente, envolvidos dentro de dois containers. Neste caso temos aqui um Container Fluid e temos aqui um Nav Class, Nav Bar, Nav Bar Default. Aqui estão as grandes novidades deste conceito. Tudo o resto depois é mais ou menos já conhecido de todos. O que eu vou fazer aqui relativamente a este exemplo todo por concreto, eu vou copiá-lo e vou colá-lo aqui dentro do nosso template. Vou apagar todos os elementos que aqui tenho e vamos colar aqui. Vou agora selecionar todo este texto e vou formatá-lo aqui no sentido de ficarmos com o texto um bocadinho mais legível. E portanto o que nós temos aqui, vamos aqui colocar para a frente. Eu vou aqui separar então, nós temos aqui inclusive comentários que nos ajudam a discriminar o que cada uma destas circunstâncias é. E vou aqui arranjar espaço para separarmos estas circunstâncias que aqui estão. Reparem, temos aqui um formulário dentro da nossa Nav Bar que basicamente contém então uma caixa de texto e um botão Submit para submeter. Temos aqui uma coleção de, neste caso uma lista com exemplos do que é um drop-down e nós já vimos aqui em vídeos anteriores como é que isto se constrói. Estou com isto contudo a fazer simplesmente o seguinte, a mostrar que se nós partirmos aos pedaços estes conceitos que estão identificados como exemplos no site do Bootstrap, vamos facilmente perceber o que é que eles fazem. Eu vou gravar e vou agora refrescar aqui o meu template. E como podem observar nós temos aqui uma barra de ferramentas basicamente, que tem aqui um espaço que é o Brand, que eu já vou falar o que é, já vou mostrar como é que é. Temos depois aqui a possibilidade de colocar-nos hiper-ligações. Temos os famosos drop-downs. Temos aqui um formulário que permite escrever texto e fazer o Submit. Temos depois aqui links colocados num outro local da nossa página e temos um drop-down também colocado no outro lado. Ora, o que acontece neste contexto todo que aqui temos, não é nada mais nada menos que agrupar um conjunto de conceitos que nós já vimos nos vídeos anteriores. A única novidade que aqui está é de facto a colocação aqui destes dois itens, que vão permitir fundamentalmente que esta navbar tenha um comportamento distinto, quer esteja aqui num sistema não responsivo, quer esteja num sistema responsivo. Vamos então testar aqui com o F12, para verificar o que é que acontece quando a nossa navbar está subjugada a uma área de visualização mais pequena. Eu vou colocar aqui responsive e vou aqui alargar. O que vai acontecer, como podem reparar, é que à medida que nós vamos aqui redimensionando o nosso browser, a nossa imagem vai, ou melhor, a nossa navbar, a nossa barra de navegação, vai se adaptando consoante as dimensões do dispositivo. E é isto que é a responsividade. Ora, o que acontece então, quando eu for reduzindo aqui a largura, o que vai acontecer é então que os elementos, a partir de uma determinada altura, uma vez que já não existe espaço suficiente para que eles sejam apresentados, eles passam a ficar reduzidos ou comprimidos dentro deste botãozinho aqui que aparece. Quando nós clicamos aqui deste lado, passamos a ter a possibilidade de ter exatamente os mesmos elementos, mas organizados de uma forma vertical, numa espécie de um pop-up. Todo o conteúdo da nossa página por baixo fica escondido, pelo menos nesta área que está a ser envolvida por este pop-up. E basicamente a navbar é isto. Eu não vou estar a explorar muito em detalhe o que é que está aqui, porque de facto já falámos sobre estes conceitos em vídeos anteriores, eles estão já bem documentados. É fácil perceber, se quisermos, irmos reduzindo ou eliminando alguns destes elementos que aqui estão, para percebermos que, por exemplo, este drop-down está aqui no fundo, ok, faz parte aqui desta lista, tem aqui a lista com a classe drop-down, e portanto não há aqui nada de muito especial, a não ser o facto de, nesta lista, temos aqui algumas classes chamadas nav, navbar nav, e depois navbar write, que é o que permite que ele seja então alinhado do lado direito. E portanto são conceitos muito fáceis de aprender, e que não têm grande ciência. Depois temos aqui a questão do brand image. O brand image, que é este pequeno espaço que aqui está, já está identificado aqui neste nosso template, aqui deste lado, é o brand, e nós temos-lo aqui, ok? Nós temos aqui o brand and toggle get down, etc, etc. O que acontece neste caso é o seguinte, nós vamos aqui substituir tudo isto pelo exemplo que aqui está. Vamos aqui copiar, vamos limpar todo o nosso conteúdo, ok, vamos aqui limpar, ok, vamos aqui colocar um div container, classe igual a container, para termos um container e um barra div, e agora vamos colar aqui dentro então aqueles conceitos que eu fui copiar. Bom, o que acontece aqui basicamente é o seguinte, a criação da navbar é constituída aqui por estes dois elementos, depois temos aqui um div exclusivamente relacionado com o navbar header, e dentro do navbar header temos uma hiperligação que é o navbar brand, e o navbar brand é vulgarmente aquilo que nós encontramos nos sites, que é o ícone ou logo da empresa, no qual nós clicamos e ele salta por exemplo para a homepage, ok? É basicamente aquilo que nós podemos colocar aqui. Pese embora o facto de nós podermos artificialmente fazer algo semelhante, utilizando por exemplo uma grid do bootstrap, em que a primeira célula contém o, neste caso, o logo da empresa, e portanto se clicarmos em cima dela ele salta para a homepage, mas por conseguinte existe aqui um conjunto de outras circunstâncias que o bootstrap nos permite utilizar. Neste caso eu vou guardar, o source deveria aparecer aqui, isto é, nós iríamos ter aqui uma imagem com o source, neste caso não vamos colocar a imagem, mas vamos colocar aqui a palavra logo de logotipo, ok? E o que vamos ter aqui então, é o refrescando, temos aqui então a nossa barra, está aqui com esta margem, porque eu defini aqui dentro um container, e não um container fluido, se eu colocar aqui o fluido, o que vai acontecer é que a barra vai esticar-se, ok? Vai alargar-se aqui a quase toda a largura, e portanto o logo aqui basicamente é então o sítio onde eu posso colocar a marca de água da minha empresa, ou da empresa que vai ser proprietária do website. Muito sinceramente não é o tipo de ambiente de navegação que eu prefiro, esta será uma fórmula muito mais interessante, por exemplo, se nós estivermos a fazer uma aplicação web versus uma página de internet com o Bootstrap, ok? Porque o Bootstrap pode ser, obviamente, utilizado em cada uma destas circunstâncias, quer para a construção de páginas de internet, mais comumente conhecidas, como páginas que têm várias páginas, o about, localização, os contatos, etc., ou então para aplicações web, onde o utilizador tem uma interação muito maior, onde há registro de dados em bases de dados, etc., e portanto temos aqui a possibilidade de criar uma barra de navegação que é mais parecida com uma barra de ferramentas. O que acontece depois nos restantes itens relacionados com a barra de navegação são de facto o scalpelizar de cada um dos elementos que aparece neste grande exemplo, ok? E portanto ele vai explicando aqui como é que se faz a Brand Image, que é o primeiro elemento que aparece aqui no Brand, depois vai explicar aqui como é que se faz um formulário, não explica como se colocam as hiperligações lá dentro com aqueles links que aqui estão, obviamente porque é relativamente simples de perceber, mas depois temos aqui os formulários, e os formulários basicamente têm que ser apenas envolvidos dentro da classe navbar form e navbar left, neste caso para associar ou alinhar à esquerda, o que é que faz com o alinhamento à esquerda? Neste caso vai encostar este elemento, que é aquele elemento que lá estava em baixo, vai encostá-lo a seguir ao último elemento inserido dentro desta navbar. E depois temos por aqui abaixo, para além destas ideias, temos a questão dos botões, como é que os botões são adicionados, portanto nada de muito especial, está aqui a informação, ele apenas especifica que deve ser um BTN, BTN default para ter o aspecto, e depois navbar BTN. Esta indicação que aqui está vai permitir que este botão seja responsivo e que portanto fique depois transformado naquela barra escondida ou naquele pop-up escondido que eu tive a ocasião de mostrar inicialmente neste vídeo, quando nós reduzimos as dimensões do nosso screen. Temos depois aqui também o texto, como é que ele deve ser formatado, como é que ele deve ser classificado, para que fique também responsivo, o non-nav links, isto é, links que não é suposto estarem dentro da barra de navegação, mas portanto estão aqui, e portanto há aqui muita informação que pode ser lida. Eu não me quero alongar muito mais nisto de facto, porque para além de falarmos aqui de mais alguns elementos, porque esta série já vai longa, e eu penso que já está mais do que adquirido qual é o conceito que está relacionado com a utilização de Bootstrap, e como podem observar, é aqui muita informação relacionada com a barra de navegação. No próximo vídeo vamos dar mais uma olhada em alguns elementos que aqui estão, para rapidamente chegarmos ao final desta série, e ver algumas circunstâncias ou alguns exemplos em que o Bootstrap tem uma aplicação espetacular.